Gift Cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Eu acho que alguém andou, acho que alguém andou e virou na pessoa Vamo time, vamo time! Nossa, véia! Como é que você morreu? Caralho, mano! Nem fudendo, véio! Nem fudendo, véio! Caralho, mano! Tíbia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack, roleta Quest game, high low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Rádio Zod, o melhor servidor alternativo da atualidade Para comemorar os 25 anos do Tíbia O Rádio Zod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tíbia Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radiozod.com.br Bem-vindo ao Blacktalon Melhor servidor custom de Tíbia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online E muito mais E muito mais Me derrubar aqui Meu Deus Puxa o ringue e não saiu, sim Muito combo Caralho, mano Caralho Tomei muito combo Você tá falando sério? Ih, rapaz Porque eu fui lá e dançou, hein? Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano Realidade O Mad Max já dizia Realidade de ombra Noventa e poucos makers hesitados Dizem que tinha sem mais enxar aí, ó Segundo eles estão ganhando a guerra, tá? Do serviceiro e os level 1k aí Que merda, hein? Sabia não? E aí? O que? Dume Vê Jesus! Clipa isso, mano! Wtf Que porra é essa? Oxi, que porra é essa? Paiiii! Não! Ah! Eu vou morrer! Ajuda aqui o X-Ray! O... Não! Marico, olvídalo! Que me foi o Summon, já não havia maneira de sair, não havia maneira. Imposible. Imposible de sair daí, louco. Imposible. Cara, caralho! Não tenho essa coragem, não aguanta essa rede aí. Fala tudo, cara. Cara, quando conhece tudo, cara, é lento e isso, né, velho? Faz um tutorial, mano, sabe a verdade? O bebê, a gente tá precisando de uma cerveja de tomar as aulas. É, bora? Faz um mini curso. Se vender curso, vai ficar rico, pô. É o Hulk do Médici. Só um cabaré aí, velho. Só um cabaré aí, velho. Cabaré vim pra cá, cabaré vim pra cá, cabaré vim pra cá. Ah, tá de sacanagem, cara. Pô, vocês não podem julgar, não, cara. Céu. Céu. Aí é fácil. Quem morreu? Caralho, como que eu morri ali? Quem morreu? Quem morreu? Como que eu morri ali? Não sei. caiu o tibia, meu tibia travou, meu tibia travou cara, caiu o tibia seu também, caiu o seu também? não, não, meu nome, meu Deus, big F dá seu de mim, dá seu de mim alguém, dá seu de mim, dá seu de mim, dá seu de mim, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, batifude, dá seu, dá seu, dá seu, dá seu, vai, 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 vai É, me mataram aqui 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 É, me mataram aqui